Antes de qualquer coisa hoje, eu tenho um anúncio pra fazer aqui. O meu quadrinho finalmente vai ser publicado. E quem vai trazer isso pra você é a editora Guará. Omerta é o título da HQ. Uma história escrita por mim, desenhada por Dan Borges, arte finalizada por Caio Pegado e colorida por Aquila Gapsu. O quadrinho tá sendo produzido e vai ser lançado em seis edições dentro do almanac da Guará. É uma história onde um jovem tem a sua família assassinada. E ele é o único sobrevivente. Mas não deveria ser. E as pessoas que mataram seus pais vão atrás dele agora. Mas durante a sua fuga, ele descobre que isso se trata de uma trama muito maior. Envolvendo até mesmo a máfia. E eles estão por toda parte. As edições vão começar a ser lançadas ainda nessa temporada do almanac da Guará. Então pra aproveitar esse anúncio, a editora tá liberando um cupom de 10% de desconto pra você que é inscrito do canal poder assinar a temporada completa no link que tá aqui na descrição. O cupom é o GUARÁALLSTARS, mas ele só é válido até o fim desse mês de junho de 2021. Fica de olho nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Universo Guará, que logo vai ter muito mais novidade e muito mais informação sobre essa HQ. E pra você assinar o almanac da Guará e pra mais informações, os links estão aqui na descrição. Fala galera! Hoje é dia de Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. É uma história da Marvel, escrita por J.M. DeMatteis e desenhada por Mike Zeck no ano de 1987. Kraven, o caçador, sabe que a sua morte tá próxima. Mas pra conseguir descansar em paz, ele precisa capturar a sua principal presa. O Homem-Aranha. Por isso, ele vai dedicar as suas últimas forças pra provar que é superior ao seu grande inimigo e é o caçador supremo. Nem que essa seja a última caçada de Kraven. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí! Tenta que lá venha a história! A história começa com Sergei Kravinov, ou Kraven, o caçador, se preparando pra atacar como um animal selvagem. E é exatamente isso que ele faz agora, treinando seus movimentos contra os seus animais-troféu na mansão Kravinov. Enquanto ali fora, um dos seus assistentes abre uma cova. Kraven volta pro seu escritório, refletindo como não existe mais lugar na Rússia pros aristocratas de antigamente, como a sua família. Não existia mais espaço pra sua cultura, pra sua honra, pra sua dignidade. Mas isso é algo que parece não existir mais em todo o mundo. Se os seus pais estivessem vivos, eles ficariam assustados com esse animal chamado civilização. Por isso, Kraven encontrou dignidade não nas cidades, mas nas selvas, no primitivo, na caça. Por isso, ele é Kraven, o maior caçador do mundo. Só que Kraven, assim como um animal que sente nos seus instintos, sabe que ele vai morrer em breve. Mas não pode partir antes de conquistar a sua maior presa, o único que ele não conseguiu capturar até agora. O Homem-Aranha Em outro lugar da cidade, o Homem-Aranha, nessa época com um uniforme preto de tecido, se balança pela cidade pensando em como seu velho amigo Ned Leeds tinha morrido no dia anterior, e um velho delator de rua chamado Joe Face tinha morrido naquele dia. Exausto, o Homem-Aranha volta pro seu apartamento naquela noite chuvosa, e ele deita na sua cama pensando como as pessoas queridas morrem antes do tempo, como Gwen Stacy ou o tio Ben. Mas todos morrem um dia. E enquanto Peter dorme, Kraven continua se preparando, onde ele mata e devora centenas de aranhas, decidido que essa noite será noite de caçada. Ao mesmo tempo, Peter acorda assustado de um pesadelo, onde ele tava sozinho na escuridão com coisas rastejando sobre ele, e quando ele vê a sua mão, Peter sem querer e incentivamente esmagou uma pequena aranha contra a parede. Sem poder dormir, ele sai pela noite, se balançando pelos prédios da cidade, mas mal sabia ele que um caçador também saía naquela noite. O Homem-Aranha não consegue se livrar das preocupações e dos pensamentos nas pessoas ao seu redor morrendo, e isso o faz se descuidar. Um dardo é disparado na sua direção, e o Homem-Aranha consegue desviar graças ao seu sentido aranha, mas ele não foi rápido o suficiente pra um segundo dardo, que o atinge em cheio. Um dardo tranquilizante que o deixa atordoado e com alucinações. Mas ele vê quem o persegue. Era Kraven, o caçador. O Homem-Aranha salta na direção do seu inimigo e tenta lutar contra os efeitos das drogas no seu sistema, mas aquilo era muito potente e o deixa desorientado. Assim, Kraven consegue jogar uma rede de captura, imobilizando o Homem-Aranha. O herói sabe que vai ser capturado, mas Kraven luta com as mãos, e depois disso, quando o aranha retomar a consciência, ele vai derrotá-lo e vai escapar como sempre. Mas naquela noite, Kraven se aproxima com um rifle nas mãos e diz ao Homem-Aranha que a sua honra precisa ser restaurada. Ele não vai mais ser derrotado. E a sua presa não vai fugir mais. Isso deixa o Homem-Aranha assustado. Dessa vez, ele tava diferente. E ali, bem na sua frente, Kraven simplesmente aponta e atira. Peter Parker pensava na morte e em como ela tava próxima dele. E agora, ele próprio é quem tá num caixão, num funeral no meio da chuva. E nos arredores da mansão Kravinov, naquela cova feita pelos seus assistentes, Kraven, jogando a primeira pá de terra, enterra de uma vez por todas o Homem-Aranha. Kraven conseguiu enterrar o Homem-Aranha, e agora vai roubar a sua identidade. Em pé, diante do túmulo do herói, Kraven usa um uniforme preto também, e tira sua máscara rindo com o seu grande feito. Em outro lugar de Manhattan, uma mulher tenta correr pra se proteger da chuva, mas ela fica assustada quando um rato passa correndo por ela. E com isso, ela cai próximo a uma tampa de um bueiro. E antes que ela pudesse se levantar, a tampa é aberta, e de dentro do bueiro, uma mão agarra a perna da mulher, que puxa ela pra dentro do esgoto. E ali, ela vê a criatura que a arrastou. Uma espécie de homem-rato aterrorizante. O seu nome é Ratos. Enquanto isso, Mary Jane Watson Parker espera faz tempo no apartamento que o seu, na época, recém-marido Peter Parker volte logo pra casa depois da sua jornada como Homem-Aranha. E a única coisa que ela deseja é que ele não seja morto. De volta à sua mansão, Craven, vestido de Homem-Aranha, pretende literalmente se tornar o seu inimigo. Como se aquele uniforme fosse uma pele, um troféu de um animal caçado. Ele quer provar que é superior à sua presa. Craven se submete a alucinógenos numa sala cheia de aranhas que, na sua mente, se unem pra se tornar um inimigo gigantesco. Isso o deixa assustado, mas Craven precisa provar pra si mesmo que é superior, que pode ser um Homem-Aranha melhor. Assim, ele ataca, superando o medo, absorvendo a essência da aranha. Nos esgotos da cidade, Ratos encontra uma página de um jornal jogado por ali e nela tem uma foto do Homem-Aranha. Isso assusta a criatura, quase irracional, que relembra do seu último encontro onde ele foi atacado e derrotado pelo Homem-Aranha, mas que tinha ao seu lado o Capitão América. Ratos fica em conflito entre o seu medo do herói e a ideia de que não tem medo de ninguém. Então, pra se provar, ele sobe até a superfície. Mas quando ele vê uma aranha rastejando pela tampa do bueiro, Ratos se assusta e volta pro esgoto. Só que, do lado de cima, quem andava por ali não era o Homem-Aranha, e sim a sua esposa Mary Jane, que caminhava pela chuva tentando encontrar algum sinal do seu marido desaparecido. Mas a sua busca é interrompida quando dois homens começam a mexer com ela e começam a persegui-la até que os dois a alcançam. Mary Jane estava em perigo. Mas, pra salvá-la, o Homem-Aranha aparece. Ele espanca os dois homens violentamente de uma forma brutal que Mary Jane nunca tinha visto antes. E quando ela pede pra que ele pare, o Homem-Aranha apenas olha pra ela e sobe por um prédio. Então ela percebe que aquele não era Peter Parker. Craven começa a agir pela cidade como se fosse realmente o Homem-Aranha. Inclusive, ele vai atrás de gangues e criminosos e os espanca com a sua força bruta e com tanta violência que ele não deixa os vilões feridos pra serem presos. Ele os deixa mortos. Mas esse é Craven, o Homem que derrotou a Aranha, que caçou e superou o herói e que tomou o seu lugar. Mas ainda faltava algo pra se provar superior em todos os aspectos. Uma prova final. Nesse meio tempo, pela cidade, pessoas estavam desaparecendo e sendo mortas. Devoradas. E quem fazia isso era Ratos, que tinha saído pra caçar alimento no meio daquela noite de tempestade. Só que a criatura é vista por uma viatura de polícia nesse momento. E assustado com as luzes, Ratos ataca. Ordenando até mesmo que roedores saiam dos esgotos e devorem um daqueles homens. A outra policial consegue dar um tiro em Ratos, mas foi algo só de raspão e ele avança pra cima dela. Mas em vez de matá-la, Ratos sente o seu cheiro e lembra da sua mãe. Então ele apenas para e volta pros esgotos. Enquanto isso, o editor do Clarim Diário, Joe Robertson, vê as notícias sobre o Homem-Aranha ter enlouquecido e de ter atitudes violentas. Quando nesse momento, Mary Jane bate na sua porta. Ela tá desesperada à procura de Peter e por um segundo quase revela a Joe a identidade do marido. Mas ela simplesmente pede desculpas por ter ido ali e vai embora. Enquanto isso, na mansão Kravinov, o uso de ervas e raízes especiais sempre ampliaram os sentidos de Kraven. Mas agora, ele tava pronto pra usar aquilo pra se consagrar, indo pra próxima caçada. A sua prova final vai ser derrotar um inimigo que o Homem-Aranha original não conseguiu derrotar sozinho, o próprio Ratos. A criatura só foi derrotada pelo Homem-Aranha graças à ajuda do Capitão América. E vendo agora nos jornais sobre o desaparecimento de pessoas por um possível serial killer vindo dos esgotos, Kraven vai começar a sua caçada agora mesmo. Um pouco mais tarde, então, vestido com a sua cópia do uniforme preto de Homem-Aranha, Kraven rastreia Ratos que tava dormindo nos esgotos e ele o encontra. Ratos imediatamente se lembra da luta contra aquele mascarado e de como o Homem-Aranha não o derrotou sozinho, então, mesmo apavorado, ele ataca. Só que Kraven é praticamente como Ratos. É um animal selvagem, furioso, e tá ali pra se provar, pra provar que é superior, que é o Caçador Supremo. e com golpes cheios de raiva, Kraven sabe que sozinho o Homem-Aranha não pôde derrotar aquela criatura, mas ele pode e assim Ratos é nocauteado. Kraven se mostra superior e ele se levanta dos esgotos levando a criatura com ele. Mas enquanto isso, do túmulo do real Homem-Aranha, alguém também se levanta. Num grande vazio, Peter Parker tá ali em posição fetal. Ele se sente aquecido e seguro, mas de repente o silêncio é interrompido pelo aparecimento de Ned Leeds. Ned Leeds era um bom amigo, funcionário do clarim diário, mas morreu há pouco tempo e ao perceber isso, o corpo de Ned se desfaz. Consumido pelo medo, Peter tenta se recuperar pensando em Mary Jane, mas aquele vazio vai se enchendo, enchendo de aranhas. Mas ele é o aranha, só que ele percebe que o fato de ser uma aranha era só uma carapaça. Ele, na verdade, é Peter Parker. Kraven matou a máscara, ele matou a aranha, não o homem. Peter continua vivo. O tiro não foi fatal, mas Peter foi enterrado vivo e agora ele precisa encontrar forças para sair dali. E mesmo aterrorizado pela visão de Kraven, Peter pensa em Mary Jane. Pensa na sua amada, na sua esposa, no seu recém-casamento. E dali ele consegue forças e com as suas próprias mãos, Peter se arrasta para fora da sua cova. Mesmo com dificuldades, Peter se levanta no meio da tempestade. Saindo do seu próprio túmulo, ele se dirige até a mansão vazia e na biblioteca daquele lugar ele encontra jornais e percebe. Peter ficou enterrado por duas semanas. Duas semanas da sua vida foram roubadas. Isso deixa Peter enfurecido e ele começa a destruir a sala de troféus de Kraven. E nesse momento, dois seguranças da mansão aparecem e antes que eles pudessem sair dali, o aranha pula para cima deles exigindo respostas. Onde estava Kraven? Mas ao ver o olhar de terror daqueles dois, o Homem-Aranha se acalma e pensa. Ele não vai caçar Kraven como um animal, ele vai enfrentá-lo como o homem. Há duas semanas, Mary Jane não tem notícias do seu marido, mas o seu sofrimento termina agora, quando o Homem-Aranha surge na sua janela. Finalmente, Peter tinha voltado para casa. Depois de descansar um pouco e de explicar para Mary Jane tudo o que houve, Peter não pode esperar mais. Ele precisa ir atrás de Kraven, mesmo que a sua esposa fique preocupada com isso. Mas o seu inimigo vem usando e destruindo seu nome, então o Homem-Aranha precisa enfrentá-lo logo. Mas ele promete que dessa vez ele volta para casa. O Homem-Aranha sai pela cidade, se balançando entre os prédios, até que o seu sentido aranha dispara quando se aproxima de um deles. Ele encontrou o seu caçador. Mas Kraven conhece a sua presa e o esperava com um sorriso no rosto. Ali, quando o Homem-Aranha confronta Kraven pelo que fez, pela perda de duas semanas enterrado vivo, o aranha soca o seu rosto, mas Kraven nem revida, ele não vai resistir. Kraven já provou o seu ponto, ele venceu a maior das suas presas, ele matou o Homem-Aranha e depois disso tomou o seu lugar. E Peter só está vivo porque Kraven permitiu. Ele poderia tê-lo matado se quisesse, mas Kraven só queria provar o seu ponto, que ele é o caçador supremo, que ele o superou. e queria que o Homem-Aranha continuasse vivo pra ver isso, pra que ele continuasse vivo sabendo que Kraven foi superior. Assim, Kraven deixa aquele uniforme de Homem-Aranha que usava e volta ao seu uniforme tradicional. Então ele diz pra que o aranha o siga. Ali, no subsolo do local, Kraven mostra ratos capturados dentro de uma gaiola eletrificada. Aquele era o inimigo que o Homem-Aranha sozinho não conseguiu derrotar, mas o caçador conseguiu. Essa é mais uma prova da sua superioridade. Ratos tá assustado ali dentro e ele fica com mais medo ainda quando vê o Homem-Aranha. Mas Peter se irrita com Kraven dizendo pra que acabe com toda essa loucura. Mas pro caçador isso ainda não tinha terminado. Ele vai libertar o rato sim, mas não pra deixá-lo livre agora, e sim pra sua vingança. Pra que ele retribua sua dor e acabe com o Homem-Aranha, mostrando como aquele é inferior ao que ele foi. Só que o Homem-Aranha não quer lutar, mas não tem muito o que fazer contra Ratos, que é basicamente um homem transformado num animal quase irracional, um animal que só ataca por instinto. Então por mais que o Homem-Aranha não queira, Ratos o golpeia e ele precisa contra-atacar. Mas a raiva de Peter é tanta que ele perde o controle, como um animal. E quando ele percebe isso, ele para. Isso dá chance pra Ratos atacá-lo e a criatura seria vitoriosa. Então Craven para a luta. Ele diz pra que Ratos saia dali. A criatura tava livre. Ele já tinha aprovado seu ponto mais uma vez. Craven então ajuda o Homem-Aranha machucado e o leva de volta pro andar de cima dizendo que ele também pode ir embora. Ele jura que não vai mais caçá-lo. A sua caçada já terminou. Essa foi a última vez. E assim que o Homem-Aranha deixa o local pra ir atrás de Ratos antes que ele mate mais alguém, Craven apenas observa. Como quem observa uma presa que libertou e que volta pro seu habitat natural. Nesse momento, Craven observa uma foto da sua família e reflete. Todos esses anos, depois que a sua família foi expulsa da Rússia, ele finalmente se sente calmo e tranquilo. A sua honra foi restaurada e Craven finalmente tava feliz. então ali, depois de conseguir tudo que sempre quis, Craven pega um rifle, o coloca na sua boca e simplesmente atira. E assim Craven se mata. Depois de sair do prédio, o Homem-Aranha foi atrás de ratos nos esgotos da cidade e ali ele se sente sufocado naquele lugar fechado, o mesmo sentimento de ter sido enterrado vivo. Mas rastejando por um cano cheio de lama, ele consegue chegar no esgoto principal onde ratos começam a atacá-lo. E enquanto isso acontecia, os empregados de Craven preparavam o seu enterro. E no prédio onde o caçador se matou, a polícia encontra o seu corpo e ao lado uma confissão. Nos esgotos, o Homem-Aranha afasta aqueles pequenos ratos, mas nesse instante é Ratus quem aparece pra atacá-lo e os entram num grande combate. A luta é complicada pra Peter, mas ele lembra dos dias que passou embaixo da terra e como ele precisou lutar pra se libertar, então ele continua. O Homem-Aranha até tenta convencer Ratus de que não quer machucá-lo, ele quer ajudar a acabar com esse seu sofrimento, mas Ratus não para. Então Peter pensa e o atrai pra fora dos esgotos e saindo dali tinha luz, a noite tinha terminado e a luz do dia tinha chegado. Ratus surge ali no meio de uma rua movimentada, cego com tanta luz e então atordoado o Homem-Aranha consegue pegá-lo e com a sua teia o deixa imobilizado e o entrega aos policiais. O Homem-Aranha conseguiu capturar aquela criatura assassina. O herói então diz que vai entrar em contato com Reed Richards porque talvez ele consiga criar uma cura pra transformar ratos de volta num humano. E assim ele sai dali se balançando pelos prédios mais uma vez. Com isso os policiais ficam impressionados como depois de passar por tudo que passou na mão de Craven o Homem-Aranha ainda conseguia seguir em frente e até mesmo conseguiu prender o monstro assassino na mesma noite. E os policiais sabem o que Craven fez porque a confissão encontrada do lado do seu corpo tinha todas as informações e provas de que por duas semanas a onda de violência e mortes que o suposto Homem-Aranha causou na cidade na verdade era ele depois de enterrá-lo e de roubar a identidade do herói. E com a tempestade finalmente passando o Homem-Aranha encontra a sua paz e luz quando volta para casa para os braços de Mary Jane como prometeu. Enquanto isso na mansão Cravenoff os empregados de Craven realizam o seu enterro uma cerimônia silenciosa apenas seis homens levando seu caixão até uma cova aberta ao lado da cova onde o Homem-Aranha tinha sido mantido onde ele conquistou a sua maior vitória e assim a sua lápide indica que aquele caçador morreu com honra e é desse jeito que termina a história a última caçada de Craven é considerada por muitos como a melhor história do Homem-Aranha e não é por menos em 1987 a indústria de quadrinhos ainda estava colhendo os frutos e seguindo o caminho que o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen construíram histórias de super-heróis num tom muito mais sombrio e realista e talvez a última caçada de Craven seja a história que melhor se aproveitou disso a narrativa é magnífica sempre intercalando pensamentos com ações intercalando ações de um lado e do outro para convergir num único ponto a arte é muito boa bem detalhada bem harmonizada e o roteiro é o imenso destaque a ideia do quadrinho veio quando o roteirista quis fazer uma história de um super herói que seguisse essa cena de ser enterrado e se superar saindo do próprio túmulo como se estivesse renascendo ele deu a ideia de que o personagem fosse Simon Williams o Magnum mas a ideia foi rejeitada depois ele levou isso pra DC oferecendo a história pro Batman e também foi rejeitada até que de volta na Marvel ele passou a escrever o Homem Aranha e encontrou o momento perfeito pra isso a motivação do Homem Aranha era ótima porque foi um período onde ele recém tinha casado então o pensamento no amor da sua vida é o que ajuda nessa HQ é o que o mantém vivo praticamente o próprio Craven que sempre foi um vilão mal explorado até mesmo meio galhofa é muito bem abordado e bem tratado aqui nesse roteiro dando uma importância que o personagem nunca tinha tido ou nunca mais teve nas HQs a última caçada de Craven é escrita cheia de simbolismos de paralelos entre o instinto animal e o ser humano de um tom depressivo denso e sombrio e mesmo depois de tantos anos da sua publicação com razão ainda é considerada como uma obra prima da Marvel um clássico e uma das melhores histórias do Homem Aranha então é isso se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais